Olá pessoal! Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje temos uma notícia incrível para compartilhar do mundo dos famosos. O casal Ludmilla e Bruna Gonçalves está prestes a receber uma adição muito especial à família. Elas têm planos de iniciar um projeto de fertilização in vitro e em breve se tornarão as mais novas mamães do mundo das celebridades. De acordo com informações do portal Leo Dias, Ludmilla e Bruna visitaram uma clínica em Miami, nos Estados Unidos, para agendar todo o tratamento. A descoberta veio à tona após um erro da própria clínica, que acabou divulgando uma foto da visita no Instagram. Todo o planejamento foi mantido em segredo, e elas instruíram suas famílias a manterem total descrição sobre o assunto. Bruna foi escolhida para carregar o bebê durante os nove meses da gestação. A assessoria da cantora confirmou a informação do planejamento da gravidez ao portal, revelando que a fertilização da ex-participante do Big Brother Brasil deve ser iniciada em breve. Agora, queremos ouvir a sua opinião. O que acha dessa emocionante notícia sobre Ludmilla e Bruna Gonçalves? Estão tão empolgados quanto nós para receber essa nova integrante no mundo dos famosos? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo e deixe sua mensagem de carinho para o casal. No final do dia, a chegada de um bebê é sempre uma bênção maravilhosa, e estamos ansiosos para ver a jornada dessa futura mamãe e do casal. Continue acompanhando o nosso canal para mais atualizações sobre essa história encantadora. Até a próxima!